Música Costuma-se dizer que uma paisagem desta é de tirar o fôlego. Para o Mauro, as belezas naturais do Rio de Janeiro são a trilha de um treinamento perfeito para as ultramaratonas. O Rio permite que a gente treine na floresta, na montanha, na praia, na lagoa, com todo tipo de terreno, todo tipo de visual. Você pode subir e quando sobe, caminha, porque são subidas realmente íngremes, tem descidas maravilhosas, tem cachoeira, tem tudo aqui dentro. Pode ficar dias aqui dentro sem repetir trilhas. Pois então, vamos correr? Um trajeto de subidas, descidas com asfalto e trilhas pela mata que sai do bairro das Laranjeiras até a floresta da Tijuca. Quem nos guia e narra as dificuldades e propriedades deste caminho é o próprio Mauro. A gente aproveita a cidade do Rio, que tem todo o terreno, para ir fazendo os nossos treinamentos e simulando diferentes situações que a gente vai passar pelas provas. Aqui são os pontos onde mais machucam os atletas pela intensidade dessa descida, joelho, tornozelo. A gente precisa ter atenção constante. Mas é legal. Muito bonito. O Cristo já está lá na frente. Muito bonito. Esses tipos de provas, de ultramaratonas, a gente não consegue manter velocidades ou ritmos constantes pela variação do terreno. E já já a gente começa a subir de novo e a velocidade cai. Agora Santa Tereza. Continuando a escalada. Já os trilhos do bondinho de Santa Tereza. O clima já começa a ficar mais ameno. O calor do rio começa a desaparecer. A vegetação começa a mudar. E o prazer aumenta. Para quem está acostumado com o caos urbano do Rio de Janeiro, precisa vir aqui. Sugestão. Paineiras. Floresta da Tijuca. Como se a gente já estivesse fora do rio. Rumo ao Cristo Redentor. Mas hoje a gente vai para as paineiras. Hora boa, hora da refrescada. E volta para correr. Não sou de ferro, né? Agora o trecho de descida. Saímos lá da área fechada das paineiras. Indo em direção agora ao alto da Boa Vista. Uma descida forte, íngreme. A gente sempre acha que descer é mole. Que para baixo todo santo ajuda. Mentira. E a sensação é que não dá para frear. Ou você acelera. Ou cai. Agora a chegada na floresta da Tijuca. Lugar onde a gente vai poder correr por trilhas, barro. Vamos passar em lugares que às vezes com cachoeira. Lugar bem agradável. Estamos aqui. Agora já por trilhas. Já dá para ouvir o barulho da cachoeira. Das quedas d'água. Vamos adiante. Vamos embora. Faço corridas de aventura desde 2003. Aí comecei a me encantar pelas provas longas. E aí em 2007 tive a oportunidade de fazer a primeira ultramaratona. E aí fiz uma vez. Não para mais. Eu comecei fazendo uma prova que chama BR Brasil 135. São 135 milhas. Que dá 217 quilômetros. Por isso esse número esdrúxulo de 217. E ela é toda feita na Serra da Mantiqueira. No caminho da fé. É um caminho de peregrinação brasileira. É um caminho de cerca de 400 quilômetros. Em que eles pegam os piores 217. Esse caminho termina em Aparecida. Aparecida do Norte. Depois disso a gente foi para Badwater. Que é considerada a prova de ultramaratona mais difícil do mundo. Ela é toda no Vale da Morte. Na Califórnia. Na Califórnia. Com temperaturas de até 56 graus. O asfalto chega a 96. Só coisas interessantes. Tranquilas. E o próximo desafio. A próxima meta do Mauro. É uma ultramaratona em Israel. 200 quilômetros. 200 quilômetros em Israel. É para essa prova que você está treinando atualmente. Sim. É uma prova que a gente... Ela é muito interessante. Por vários aspectos. Primeiro ela sem Israel. Já é uma coisa que pela história. É o berço das três principais religiões. Essa prova. Dentro desses 200 quilômetros. A gente larga de um lugar próximo ao cume de uma montanha gelada. E vai em direção ao vale. Ela passa exatamente ou próximo a lugares que são importantes. De primeira linha para a fé cristã. Essa prova vão ter mil e tantos atletas participando. São 181 equipes. Mais ou menos 400 voluntários na equipe de organização. Mais ou menos 400 voluntários nas equipes de apoio. E um cara correndo sozinho. Mauro será o primeiro brasileiro a participar desta prova. E o primeiro atleta a realizar o percurso sozinho. Sozinho em termos. Porque o Marcelão vai ser o apoio dele na ultramaratona. Que vai ser disputada no dia 29 de abril. Essas pessoas com o Marcelão aqui. Que vão conosco. Cuidam para que a nossa prova. Pareça que estamos fazendo sozinho. E até o fim. Então ajudam com alimentação. Às vezes com alongamento. A prestar atenção. A detectar às vezes detalhes. Que estão embotados na gente. Por causa da intensidade da prova. Então são muito importantes. E a gente diz que não é o Mauro que vai correr. Que nós vamos correr. Nós vamos correr determinada prova. A ideia da dupla é cruzar a linha de chegada. Em mais ou menos 30 horas. A preparação física é essencial. A mental. Tão importante quanto. Se você não está se divertindo com o caminho. E você está pensando na chegada. Ferrou. Tem boas chances de você não aguentar. Mas se você começa a olhar. Bom, tem cheiro de mato. Tem as jacas que você gosta. Que estão aqui. Aí você ouve a cachoeira. E tal. E se isso é bacana no seu caminho. Tudo bem. Você vai indo. E essa caminhada é legal. Isso vai te alimentar. Exatamente. Exatamente. O próprio caminho te retroalimenta. Te dá energia. Para seguir. Porque você tem desfrute nele. Você corre porque você gosta. Ou você começa a andar dentro da prova. Porque é maneiro estar nessa prova. Não é maneiro completar a prova. É maneiro estar na prova. O cheiro que move Mauro é o dos desafios. É maneiro estar na prova.